Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Jura se trata na área com mais um vídeo para vocês e estamos com o vídeo novo tudo sempre, me desculpa por não postar vídeo a segunda semana, mas ok sábado tem live, ok? Então, pedi muito para a gente reagir a um vídeo aqui foi pelo instagram me mandaram sugestão, então gostaram de me mandar a reagir a este vídeo aqui simulação de guerra entre a Venezuela, Brasil, EUA e Rússia, então vai ser tipo Venezuela, Venezuela ok, Brasil e os Estados Unidos juntos Venezuela e a Rússia juntos Brasil e os Estados Unidos não, Brasil e os Estados Unidos são aliados e Venezuela e a Rússia são aliados também está rola aquela tensão política entre esses países aqui esses quatro países que estão tendo uma tensão enorme inclusive ontem eu fiz uma live aí muita gente veio tipo, vai rolar uma vai rolar uma guerra entre a Venezuela e o Brasil até que está bom, está bom dar a ideia de que o Brasil vai anexar a Venezuela para eles ok, vamos ver o que vai acontecer mas ok, deixa aquele like aí subscreva-se, acessou-me assinando as notificações compartilha o vídeo com os seus amigos e levando para vocês terem um link da minha para querem entrar na descrição do vídeo e mais no instagram, seja membro do canal vai ajudar demais, ok? tem benefícios mas seja membro vamos ver, vamos falar sobre esses benefícios aí estamos juntos, é nós, bora para o vídeo e vou comentando aí para vocês para ver como vai ficar e estou com uns brothers aqui também Maia, Maia... não, Valdemiro eu falei, eu sempre me esqueço de nome desse cara eu vou te chamar de Paco não de Miro eu juro tocou Edmilson Faria ele que é o dono de um canal aqui pessoal lá, um salve aí para todos os brasileiros tem muitos brasileiros que assistem tocou... aniversariante o cara fez 40 anos Maia, parabeniza aí nos comentários e se inscreva no meu canal também todos os dois lindos vou deixar a descrição do vídeo mas se eu não deixar mas vou deixar vou deixar bora lá, bora lá essa simulação de guerra entre esses países aqui Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente e hoje atendendo a pedidos dos inscritos aqui do canal faremos uma simulação de combate na Venezuela levando em consideração a Rússia e os Estados Unidos também Na época do governo de Hugo Chaves pensando que uma possível coalizão internacional poderia vir a intervir no país no futuro para tirá-lo do poder foram feitas diversas parcerias de acordos estratégicos nas áreas militar e econômica o que foi mais incrível é que este ano aqui aconteceu muita coisa o ápice de tudo foi a terceira guerra mundial logo veio a corona mas a corona foi antes da terceira guerra mundial ou...? foi antes antes não, primeiro foi a terceira guerra mundial depois veio a corona depois nem faz nem tipo 3 meses nem faz nem 2 meses até houve uma tensão no mar do sul da China entre a tropa naval dos Estados Unidos entre os chineses que estavam lá cada um querendo marcar território e quase dava merda e até hoje estão acho que estão lá até hoje e basicamente tipo acho que não vai passar em 2021 a mulher vira que alguém morreu ou um presidente de alguma coisa acho que Nicolas Maduro pode estar na mira de todo mundo inclusive então isso vai dar muita merda acredito que não vai haver guerra porque ficamos muito tempo sem guerra então ninguém vai querer o que? deixar passar isso tudo tá vendo? isso yeah porque quando eu fiz live tinha muita gente muita gente a falar que tipo vai dar pau pra Venezuela mas calma aí não há guerra não eu sou uma treta eu sou conflito vamos resolver isso aqui com diplomacia vão assinar a guerra ou a guerra vai assinar vai ver o que? vai ser bate boca e assinar alguns papéis assim com países que tinham interesses ideológicos e financeiros alinhados à Venezuela em particular a Rússia a China e o Irã nesses países foram importados conceitos estratégicos e adquiridos equipamentos militares de ponta para assegurar a soberania do sistema de governo hoje conduzido por Nicolás Maduro um dos conceitos importados desses países para Venezuela foi o chamado MRTT o método tático de resistência revolucionária basicamente a Venezuela promove treinamentos de guerrilha com praticamente toda a população do país para caso um país estrangeiro venha invadir seu território haja uma resistência assimétrica irregular lembrando o que aconteceu no Vietnã por exemplo já no que se refere a equipamentos praticamente todas as áreas das defesas venezuelanas possuem equipamentos de origem russa ou chinesa em termos de efetividade vale destacar as suas defesas depois uma das coisas que vai desfaltar o mundo os venezuelanos talvez os russos não mas o povo venezuelano é que a maioria dos equipamentos dos venezuelanos são importados tipo os venezuelanos não produzem o seu equipamento assim tipo equipamento de guerra né mas os Estados Unidos como o Brasil como sendo aliados são tipo vai ser tipo uma potência tipo três vezes maior que a Rússia e os Estados Unidos e a Venezuela junto embora que a Rússia também tem a Rússia eu sei a Rússia é uma potência muito grande mas o Brasil e os Estados Unidos e tendo em conta que no ranking mundial dos países mais bem preparados o Brasil está na décima posição está na décima posição e os Estados Unidos na primeira posição e a Venezuela nem encosta nas primeiras posições só a Rússia encosta nas primeiras posições então comparando a Rússia do décimo e o primeiro vai se tornar uma potência mais do que já é então a Rússia acho que não vai aguardar tipo assim e também juntar o Brasil e os Estados Unidos é tipo uma população muito grande dá quase quase um bilhão é quase um bilhão o Brasil são mais de 210 milhões os caras dos Estados Unidos são quase 500 e tal milhões então quase já está quase um bilhão então é tipo muita gente então a Rússia não é não conseguir tancar isso tudo aí mesmo que os brasileiros lembrando que todos não são militares e todos também não são militares mas em caso de a maioria vai defender mano é como aqui em Moçambique nós somos 30 milhões mas em caso de vai giro mano mas ok é lembrando isso aí é tipo mesmo se os Estados Unidos os brasileiros irem lutar contra a Rússia assim talvez a Rússia deve mandar bombas os brasileiros pode ir com o Katana garfo e faca que vão fazer um almoço bravo dos russos mas ok bora lá eles sendo sistemas de longo alcance S-300 sistemas de médio alcance Buk M2 e S-125 e sistemas de curto alcance como os portádeis e glass nós sabemos através de simulações feitas pelas próprias forças armadas brasileiras poderia ser fechado e controlado pela Venezuela com tais tipos de equipamentos funcionando juntos no entanto existem formas de contornar isso um jeito de contornar isso é através da chamada guerra eletrônica o exército brasileiro na sua arma de comunicações possui militares especializados na realização da guerra eletrônica que basicamente consiste em embaralhar e atrapalhar as comunicações e os radares inimigos além de poder gerar alvos falsos para o radar inimigo e assim proteger aviões da FAB uma arma que seria interessante se ter nessa situação também é um míssel anti-radiação o Brasil está desenvolvendo uma arma desse tipo já há um bom tempo o míssel Mar-1 mas devido a uma série de problemas ele ainda não está em é muita coisa é muita coisa mas deixa eu falar futuramente guerra que existir será pior guerra que vai existir mas se todos os países estarem envolvidos será pior coisa só que os países estão tipo assim se armando até os dentes vai ter calma vai ter uma arma será pior guerra vai existir nem a segunda nem a primeira guerra não vai ser nada nem a guerra de 20 não vai ser nada vai ser tipo uma guerra muito brava e será uma guerra tipo mais robotizada cada um país deles mas só mandando um míssel para outro assim então tem que construir um bunker uma outra vez eu não tinha que fazer uma guerra não vai ser isso basicamente seria assim os especialistas em guerra eletrônica iriam atrapalhar a detecção e trava de alvos dos sistemas da venezuela e enquanto isso um caça de ataque ao solo a mx da fab iria lançar o marum que tem a capacidade de seguir automaticamente as ondas de radar inimigo atingindo em cheio as armas antiaéreas do mesmo já que o brasil não possui esse tipo de míssel a operação seria um pouco mais complexa mas ainda assim possível só seria possível disparar após detectar exatamente onde estão as baterias antiaéreas da venezuela é possível descobrir essa informação rastreando a origem das ondas de radar emitidas pelo inimigo já que o mesmo precisa utilizar radares para encontrar os seus alvos o problema é que o inimigo sabe disso então eles têm um procedimento de segurança o S-300 só ativa seu radar quando radares posicionados muito mais atrás detectam a presença de alguma aeronave hostil na região por isso provavelmente teríamos que usar alguma aeronave de isca ou então usar a guerra eletrônica para gerar um alvo falso e confundi-los após o radar S-300 ser ligado é possível descobrir sua localização e destrui-lo através de disparos dos astros 20-20 por exemplo os astros 20-20 podem ser posicionados bem próximos à fronteira já que não são alvos aéreos e podem disparar foguetes de até 90 km e futuramente quando os nossos novos mísseis táticos de cruzeiros estiverem prontos disparar a até 300 km de distância essas seriam algumas das formas de se lidar com essa ameaça havendo ainda mais uma o Brasil poderia usar suas unidades de elite para fazer uma progressão em meio à selva e sabotar as baterias antiaéreas inimigas seria uma tarefa arriscada e que poderia levar tempo mas é uma das possibilidades com o Brasil invadindo a Venezuela é muito provável que países aliados ao regime chavista venham a intervir de alguma forma no território para evitar uma guerra de escalas globais é provável que aconteça apenas a infiltração de algumas forças irregulares e o uso de unidades de inteligência da Rússia e dos demais aliados não havendo uma intervenção de grandes proporções caso isso aconteça os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo em favor do Brasil fornecendo equipamentos e apoio seria um... cabelo de bacon com Bolsonaro depois o que? Donald Trump é parecido com com o palco tá? Really? tudo é frio mano tudo é frio juro uma área clara tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui eu sou mais bonito equipamentos de apoio seria um conflito complexo e imprevisível devido a estratégia de guerrilha que a Venezuela adota no entanto uma coisa que vale deixar clara é o fato de que a Venezuela não é militarmente mais forte que o Brasil havendo apenas alguns pontos tais quais a artilharia antiaérea onde a Venezuela se sobressai para quem quiser saber mais dos equipamentos da Venezuela e do Brasil acabou megabyte é... é... acabou megabyte tá fudido mas é isso aí pessoal deixa aquele like aí subscreva-se terminamos aqui deixa a sua opinião o que você acha sobre isso se realmente se houver uma guerra quem ganha quem ganha entre esses dois países e quem é mais provável de vir se afiliar a quem nessa guerra aqui se os Estados Unidos viria ajudar o Brasil ou se a Rússia iria ajudar a Venezuela mas eu tenho certeza que tipo Brasil daria pau mas levaria uma baixa também da Venezuela ganharia a guerra mas levaria uma baixa porque não adianta se ter equipamento e não ter como fazer manutenção do próprio equipamento porque acredito que já que não há guerra os países são tipo ah foda-se não vamos o que? fazer manutenção e também acaba por ser difícil manter uma guerra se não há recurso tendo em conta a enorme crise que a Venezuela está inclusive alguns poucos venezuelanos tem ido ao Brasil mas é isso aí deixa o like e subscreva-se no canal se não assina as notificações tamo junto é nóis